O brasileiro já entendeu a importância e o quão forte é essa publicidade aeroportuária? Como é que é isso versus outros aeroportos do mundo? A gente ainda está muito atrás até pela estrutura dos aeroportos. Uma reclamação que eu ouço constantemente na visita a grandes agências é olha, eu não quero expor a minha marca num espaço precário como ele está hoje. E a gente ainda vai sofrer um pouco esse período de reformas, mas é lembrar que toda reforma vem para um grande benefício. O investimento que está sendo feito nos seus aeroportos é para torná-los realmente aeroportos de primeira linha. Que interessante, existem clientes que temem associar sua marca ao, digamos, ao caos aeroportuário brasileiro? Muito. É um problema que vocês enfrentam? É um problema momentâneo. Assim como todos os estágios estão causando nas cidades grandes tumultos, porque você perde uma via, altera outra circulação, é momentâneo, é natural. A gente tende a ser humano, gosta de reclamar quando as coisas estão em ebulição, mas elas são necessárias para que a mudança seja feita.